Oi gente, tudo bem? Eu vim trazer um conteúdo, me pediram um conteúdo para quem tem receita recorrente, está muito preocupado nós sabemos que de fato quem tem receita recorrente tem alguns problemas peculiares além dos outros que normalmente quem trabalha com venda também tem mas quem tem recorrente está passando por uma incerteza muito grande e aí tem alguns critérios aqui que você pode utilizar para minimizar o impacto nós sabemos que nessa época muita gente realmente tem problemas mas nós também temos aquelas pessoas que vão utilizar infelizmente do momento que nós estamos vivendo para não deixar de pagar para romper um contrato, enfim, para qualquer coisa então eu vou dar algumas dicas aqui que vai servir para você que tem receita recorrente e pode minimizar as percas, ok? Eu quero dizer para vocês que o que a gente vai falar aqui antes de abordar os pontos que a gente vai trazer para você de dica é importante você entender que todas as decisões da pessoa são tomadas de maneira cognitiva o subconsciente sempre fala mais alto então tudo que eu vou falar aqui tem a ver com essa parte cognitiva principalmente o último ponto, mas eu aviso para você você precisa trabalhar essa questão da mente do seu cliente para que ele consiga honrar os compromissos, ok? A primeira coisa é o seguinte não mande comunicados gerais, tá? não faça aquele comunicado geralzão e mande para o pessoal principalmente se for dar má notícia, tá? mande apenas informação que seja necessária ou que seja importante para o negócio dele se você for mandar comunicados gerais tem que ser algo que vai ser relevante para o negócio do seu cliente, ok? que seja importante para ele bom, se você tiver que mandar comunicados gerais você vai fazer o seguinte não coloque informações negativas não coloque infelizmente devido aos problemas não reforça para ele os problemas porque também está cheio de problemas está todo mundo com problema então não fica reforçando se você tiver que mandar e não tiver jeito seja objetivo e fale da situação de maneira geral e abrangente sem levantar palavras sem usar palavras negativas, ok? porque isso cognitivamente vai gerar um problema na cabeça da pessoa e pode acontecer dela restringir seu pagamento sim, tá? então não use termos, palavras enfim, nada que leve para negatividade, ok? vamos lá, outra coisa importante cada caso com relação aos seus recebimentos deve ter tratado de forma individual a relação entre um cliente e você e o seu negócio ela é muito mais ampla do que o momento que nós estamos vivendo os clientes têm um histórico e tudo mais então você tratando individualmente você sabe o histórico de cada cliente você sabe o comportamento que cada cliente tem você pode falar de coisas específicas onde o cliente se envolva também com o seu problema principalmente se for um cliente parceiro ele vai entender então procure tratar individualmente até para você também entender a necessidade do seu cliente entender a individualidade dele e de repente poder ajudar seja conseguindo um emprego indicando ele para alguém indicando ele para fazer um serviço após todo esse problema que nós estamos vivendo enfim, procure tratar com ele individualmente, ok? e por fim, cara eu acho que a coisa mais importante que tem mostra o valor para o seu cliente mostra que você está empenhado está dedicado aqui no escritório quando nós começamos a ver toda essa situação aí e afetar nós tomamos as medidas de segurança que dava para tomar o pessoal foi trabalhar em casa mas rapidinho nós já concentramos esforços para buscar o maior número de informação possível para empenhar nas batalhas para defender os interesses do cliente para mostrar para ele que nós estamos do lado dele gera informação gera conteúdo esse dia eu estava vendo lá minha irmã minha irmã trabalha com balé também trabalha com receita recorrente então a gente sabe que as crianças em casa elas vão gerar problema para a mãe no sentido de que a mãe também está em casa tem que fazer as atribuições dela tem que cuidar das crianças enfim então ela começou a gerar conteúdo para as crianças para as crianças acompanharem online enfim busque alternativas que mostram para o seu cliente que você não está só preocupado com a pandemia e está em casa tranquila então quando você mostra isso você agrega valor você gera para a pessoa aquilo que eu falei lá no começo o pagamento as decisões da pessoa são tomadas de maneira cognitiva então quando você faz isso você está gerando valor para o seu cliente e ele inconscientemente ele reconhece isso e ele vai fazer sim o pagamento para você ok espero que seja útil essas dicas qualquer dúvida qualquer questionamento se quiser mais alguma coisa por favor estamos à disposição ok um grande abraço vamos lá vamos lá vamos lá